Olá, eu sou a Driele e hoje vim apresentar para vocês a Unidade Amaral Costa do Shopping Metrópole. A Unidade Amaral Costa está localizada no piso L1, no térreo, com entrada pela Mário Covas. O horário de atendimento aqui na Unidade Metrópole é de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 19h e no sábado de 7 às 15h. O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, de 7 às 11h e de 12h30 às 16h. No sábado é de 7 às 13h. Aproveite o horário de atendimento ampliado da Unidade Metrópole para buscar seus resultados e já deixar cadastrados seus exames. Dessa forma, você diminui a espera, sendo encaminhado direto para a coleta no dia seguinte. Outra facilidade é o estacionamento, que é gratuito até às 14h. Curtiu o vídeo? Então acompanhe nossas redes sociais.